Juízes 1 Jéfter, hoje aliadita, era um homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jéfter, dizendo Você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jéfter fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciões de Gileade foram buscar Jéfter na terra de Tobi. E disseram a Jéfter, venha ser nosso chefe, para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém Jéfter disse às anciões de Gileade, Vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora, quando estão em aperto? Os anciões de Gileade responderam a Jéfter, É por isso que agora estamos voltando a você. Venham conosco e lute contra os filhos de Amon, serem o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jéfter perguntou aos anciões de Gileade, Se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês. Os anciões de Gileade responderam, O Senhor é nossa testemunha de que faremos como você disse. Então Jéfter foi com os anciões de Gileade e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si e Jéfter proferiu todas as suas palavras diante do Senhor e Mispa. Jéfter enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon dizendo, O que você tem contra mim para vir atacar minha terra? O rei dos filhos de Amon respondeu aos mensageiros de Jéfter, É porque quando Israel saiu do Egito, tomou a minha terra até de Amon, até o Jaboque e até o Jordão. Devolva-me agora essa terra pacificamente. Porém Jéfter tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo, Assim diz Jéfter, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque quando Israel saiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Adomitas, dizendo, Peço que você me deixe passar pela sua terra. Porém o rei dos Adomitas não lhe deu ouvidos. Israel mandou pedir a mesma coisa ao rei dos Moabitas, mas ele também não quis entender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Adomitas, e a terra dos Moabitas e chegou a leste da terra destes e acampou do outro lado de Arnon. Não entrou no território dos Moabitas, porque o Amon é a fronteira deles. Então Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos Amoreus, rei de Esbom, e Israel lhe disse, Por favor, deixe-nos passar pela sua terra até o nosso destino. Porém, Sion, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo, acampou em Jaza e lutou contra Israel. O Senhor Deus de Israel entregou Sion e todo o seu povo nas mãos de Israel que os derrotou. E Israel tomou posse das terras dos Amoreus, que moravam naquele lugar. Os israelitas tomaram posse de todo o território dos Amoreus, desde Arnon até Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel expulsou os Amoreus de diante do seu povo de Israel. E você pretende ser dono desta terra? Não é fato que você considera como sua propriedade aquilo que Quemos, seu Deus lhe dá? Assim nós possuíremos o território de todos os que o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. Você pensa que é melhor do que Balak, filho de Zipo, rei dos Moabitas? Será que alguma vez ele entrou em conflito com Israel e lutou contra ele? Enquanto Israel morou durante trezentos anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroé, e nas suas vilas, em todas as cidades que ficaram às margens de Arnon, Por que vocês, Amonitas, não se recuperaram durante este tempo? Portanto, não sou eu quem pecou contra você, porém você faz mal em lutar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei e os filhos de Amon não dão ouvidos à mensagem que Jéfeter lhe havia mandado. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jéfeter, ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Míspa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jéfeter fez um voto ao Senhor, dizendo, Se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim, Jéfeter foi em encontro aos filhos de Amon, para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jéfeter. Ele os derrotou desde Aroé, até as proximidades de Minite, vinte cidades ao todo, e até Abel, que era a mim, foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jéfeter voltou para sua casa em Míspa, a filha saiu sem encontro, tocando o tamborim e dançando, e ela era a filha única, ele não tinha outro filho, nem filha. Quando Jéfeter a viu, rasgou as suas roupas e disse, Ah, minha filha, você me prostra por completo, você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe disse, Meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo, segundo o voto que fez, agora que o Senhor vingou dos seus inimigos os filhos de Amon. E ela disse mais ao seu pai, Que seja concedido isto, deixe-me por dois meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo, Vá, deixou-a ir por dois meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de dois meses, ela voltou para seu pai que ele fez segundo o voto que ele tinha feito. Assim, ela nunca teve relações com o homem, com homem algum. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por quatro dias todos os anos e chorar pela filha de Jéfeter, o Geliadita. E as filhas de Israel e o seu pai e o seu pai e o seu pai A CIDADE NO BRASIL